Em meu São Marcos eu tenho muita fé Todo pranto que eu sinto desta amargura Juntar as águas do seu rio Cricaré Nova Veneça, cidade que é um encanto É um cantinho do meu Brasil Que fica no Espírito Santo É trem bom é coisa boa Deixa eu te falar uma coisa aqui No bloco comercial, essa música é sua Que por sinal é perfeita, parabéns E no comercial eu disse que vocês iam começar esse bloco cantando E aí você presenteou eles dois com essa música Como é que é isso? Conta essa história aí agora Porque agora eu quero saber isso em detalhes Olha, a gente que é compositor Às vezes um parceiro entra por uma simples ideia Ou entra pela interpretação E pela nossa grande amizade Hoje essa música, Saudade Nova Veneça É de Rosemar de Oliveira, Cláudio e Agripino Está registrada Obrigado pela parceria, viu, Rosemar? Nós vamos registrar na Esbácea, que é a associação que pertence Esbácea em Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música Agora, quando vocês estiverem em show, já podem anunciar Vamos cantar de Rosemar de Oliveira, Cláudio e Agripino Que coisa boa, hein, gente? Que presentão Mais você Gente, olha só O Rosemar tem... Esse CD acaba sendo um CD demonstrativo, né? O que me chamou a atenção neles É porque os três têm outra profissão Sem ser a música E eles fazem o que fazem porque gostam da música Eles amam a música, na verdade Vocês não gostam da música, não Porque, Rosemar, você, por exemplo Apostou em um CD simplesmente porque você gosta de compor É a realização de um sonho E por falar também em sonho, tem vocês dois aí Que estão pretendendo gravar um CD, né? Essa música, Helen, Cidade de Todos, eu fiz Porque Nova Venécia A gente reconhece a importância do italiano para o desenvolvimento de Nova Venécia Mas é que existem outras etnias Então essa música eu fiz homenageando as outras etnias A música, se você permitir, eu vou falar o primeiro verso Ela começa assim Nova Venécia é agradecida a quem faz sua história E jamais irá esquecer quem cultiva sua memória O italiano forte na lavoura foi o primeiro a erguer a taça Mas no coração de Nova Venécia se escuta o pulsar de outras raças Então, por isso que a gente... Nossa, qual é o título dessa música? É Cidade de Todos Tá aqui, é a primeira faixa desse CD seu, né? Agora eu queria... Ela foi gravada por... Já, já tá no CD do Majestade Poderoso Esse CD aqui, gente, o Majestade Poderoso, vocês encontram nas lojas Não, brevemente será lançado pela Pantanal Disco Não, não tá lançado nesse CD Ainda não Primeira mão aqui, então? Ai, que coisa boa E tá aqui, foi uma música gravada por Majestade e Poderoso Que coisa boa Tem quantas músicas suas aqui? Tem três Três? Tem Idioma dos Pássaros, que é do João Ricardo e minha Traes de Campeiro, do Majestade e minha E Cidade de Todos, do João Ricardo, do Rosemar de Oliveira e do José dos Santos Essa dos pássaros, idioma dos pássaros, não é isso? Fala um versinho dela, porque ela também é muito linda, né? Falo todos os idiomas com orgulho e carinho Mas o que eu queria mesmo era falar com os passarinhos Eu diria este canário que canta em minha frente Que cantando como canta, será preso eternamente Pois quem lhe julga seu dono não entende seu cantar Não sabe que ele canta só por não saber chorar Porque quanto mais o pássaro canta, mais ele fica preso Ninguém prende um bardal E nós não gostamos de pássaro preso, gostamos dele na natureza É verdade, eles tem que ficar soltos, né? O Ellen, essa música Cidade de Todos, em vez de raça Eu queria usar a palavra etnia Mas então eu estou usando raça, não é tratamento pejorativo não, tá? É porque o poeta tem a licença poética Então se eu for colocar para falar em todas as etnias Vai fugir da rima, vai fugir, né? É, quebrava a rima Então a raça é um tratamento Aliás, em sociologia é válida a palavra raça É válida, com certeza, com certeza Isso não é válida para quem? Para aquelas pessoas que são racistas, vamos dizer assim Porque o racista não é só a pessoa afrodescendente não A gente tem muita gente branca e racista, hein? Que rejeita a sua própria cor E aqui nós estamos muito bem representados, né? Olha para você ver Qual é a sua descendência? Italiana, a minha e alemão A sua? Eu sou filho negro com índio, né? A sua? Nem sei o que é a minha raça A mistura, Adonis A mistura, Adonis Você é a raça do Brasil? Eu acho que sim É todas Essa é É qual não houve a Venecia A mistura Inclusive o dono desse canal de televisão É Hermes Antônio Pérez É descendente espanhol De espanhol E está morando em Nova Venecia Que coisa boa o pessoal aqui E você é alemã Na minha música, na nossa música Fala Tudo começou com Antônio Dyer Primeiro prefeito, um libanês Também o negro com seu trabalho Até hoje mostra tudo o que fez O grego na educação O alemão na agricultura O espanhol mostrou na indústria Como se vence com luta e bravura Ô, Rosimar Para comprar esse CD seu Como é que faz, hein? Não, esse CD não está à venda Não está à venda, né? Vai ser lançado Do Majestade Poderoso Foi uma questão de ética Eu sabia que o Majestade Poderoso Iam gravar as minhas músicas Eu pensei Não vou colocar o meu à venda Para não atrapalhar a venda deles Mas aí tem o Cláudio e o Agripino Que vão gravar, né? Eles vão gravar a capital do granito Vocês têm noção já, assim, de época Quando, alguma coisa assim? Nós estamos, assim, querendo gravar agora No final desse ano, né? Se Deus quiser A gente está preparando para isso Gente, que bom Então vocês voltem aqui, então Para contar mais desse projeto para a gente Né, pessoal? Acho que o pessoal de casa vai gostar De saber mais de vocês Olha, gente, eu agradeço muito A participação de vocês aqui no programa De verdade Por você ter vindo lá de Belo Horizonte Para vir aqui conversar com a gente E ter trago essas duas outras peças raras aqui também E que estão convidados Todos os três, tá? Para voltar Sempre que vier visitar Nova Venecia Rosemar Fique à vontade aqui no nosso programa Eu agradeço a você A direção dessa casa E que o arquiteto do universo Continue protegendo todos vocês E vai continuar assim Agora, se alguém quiser contratar o Cláudio E o... É só ligar para nós, né? O meu telefone é 99267106 É o telefone da Gripina E do Cláudio? Fala aí, Cláudio 99424841 Ligou para esse telefone aí E está contratando o Cláudio e a Gripina Repete aí, Gripina É 99267106, né? Aí a gente faz festinha de comunidade Faz festa de cidade também, entendeu? Qualquer tipo de evento A gente está aí para fazer Vocês fazem a festa, literalmente A festa Se o fester não cobrar Se o fester não cobrar muito caro Vocês vão, né? Gente, vamos encerrar Eu vou deixar de presente para você Esse CD Muito obrigada, Rosemar Cidade de todos E quando na sua casa Tiver alguma criança Que não quiser estudar Você fala com ela Ó, se não estudar Eu vou colocar o CD do Rosemar Para você ouvir, hein? E quando chega uma pessoa Na sua casa Que você não quer Que quer que a pessoa vá embora Logo, coloca o meu CD Que a pessoa vai logo Olha, você é o segundo artista Que passa por aqui E fala assim Olha, eu estou te dando CD Mas eu não escuto não Porque é ruim para andar Olha o outro aí também Que nada, gente Músicas inteligentíssimas De uma rima assim Perfeita De uma harmonia instrumental Perfeita E para a gente terminar Esse bloco então Na festividade Já que vocês fazem a festa Vamos cantar mais um pouquinho Já que a gente está Na caravana de viola Fazendo moda de viola Né, Cláudio? Então vamos cantar uma moda de viola aí Moda? É Gente, moda de viola é bom, hein? Olha, um grande abraço Para vocês aí de casa Não perca a reprise Desse programa Que é hoje Sete da noite E um grande abraço Para vocês E até mais um programa Destaque E vão lá Fica à vontade Beleza Você lá, Cláudio Na veia desse meu corpo Corre sangue de caipira No braço dessa viola A minha alma suspira Por onde quer que eu ande Qual que é chão que eu pesar A saudade da infância Do meu tempo de criança Para sempre vou levar As histórias do vovô Que já foi morar com Deus Até hoje me arrepia Ao contar pros filhos meus Tinha mula sem cabeça Corpo seco no grotão Assustava qualquer homem A história do lobisomem Sexta-feira da paixão 25 anos alegrando a madrugada Na Rádio América Rosemar de Oliveira Celebra suas bodas de prata Essa semana E motivos não faltam Para comemorar A minha maior alegria Comemorar esses 25 anos Na Rádio América Com 100% de amizade Entre os colegas De todos os níveis Da diretoria Ao mais simples funcionário Sou amigo de todos Rosemar chega cedo A rádio E às quase da madrugada Entra no ar Com muito entusiasmo Bom dia Minas Bom dia Brasil Que o nosso bom Deus Proteja todos vocês Meus amigos A companhia do ouvinte De segunda a sexta É o que fortalece Sua paixão pelo rádio Sempre uma emoção Atender o ouvinte Não importa Que eu esteja passando mal Eu não trago problema Seja qualquer hora Que o ouvinte liga Vai ouvir América Bom dia Que Rosemar Oliveira É um excelente comunicador Todo mundo sabe A novidade É que ele é também Um compositor De grande sensibilidade Neste CD De 25 anos De Rádio América Ele assina a autoria De oito músicas Para comemorar Esses 25 anos Estou lançando também O CD Sertão Mineiro 25 anos Onde tem várias músicas De minha autoria Inclusive o título Do CD Presente de Deus É uma música minha E do João Ricardo Que além de apresentador Eu sou um modesto Compositor Nós estamos nos momentos finais Esta música que Vanderli e Vardel vão cantar Tem me deixado muito feliz Faz favor que César A música É do José dos Santos Quem é o outro Compositor Dessa música O Rosemar de Oliveira Dentro desse padrão De composições musicais Ele se destaca Porque tem uma sensibilidade Muito Muito grande E junto com essa fera Que é o João Ricardo José dos Santos Desculpe José dos Santos Parabéns para você Sucesso Irmãozinho Que Deus te dê sempre Essa condição De você estar sempre iluminado Para compor Junto com esse guerreiro Coisas bonitas Igual a essa aí Eu fico muito feliz Com essa música Do José dos Santos E minha Em todo o repertório De Vanderli e Vardel Que tem mais acesso Na internet É a nossa música Não é? Graças a Deus Graças a Deus E nós tivemos a felicidade De participar E de gravar essa música Lembranças de Minas Aê moçada É lembrança demais Com Vanderli e Vardel Eram sete horas Saí de casa Rumo à estação Na plataforma Tantas despedidas Como uma partida Dói no coração E o trem E o trem partia Sem alegria Pois alguém chorava O lenço branco Do adeus da cenava Para quem partia Para quem ficava Hoje a vida Hoje a vida convida Para voltar Junto ao vento Que sopra E no ar O riacho correndo O moinho moendo Um balé de pardaz Lindo dia Arraiando Passarinhos cantando Verdes canaviais Meu chapéu de couro Velho sombreio O meu violão Amigo velho É hora de esperança Somente a lembrança Veio no surrão Hoje a vida convida Para voltar Junto ao vento Que sopra Entre o ar Quem preserva O sertão Dentro do coração Não esquece Jamais Ouça o apito Do trem Na saudade Que vem Vem das Minas Gerais E o trem Partia Sem alegria Pois alguém chorava O lenço branco O adeus acenava Para quem partia Para quem ficava Hoje a vida convida Pra voltar Junto ao vento Que sopra Entre o ar O riacho correndo O moinho moendo Um balé de pardaz Lindo dia Arraião Passarinhos cantando Verdes canaviais Meu chapéu de cor Velho sombreio O meu violão Amigo velho É hora de esperança Somente a lembrança Veio no surrão Hoje a vida convida Pra voltar Junto ao vento Que sopra Entre o ar Quem preserva O sertão Dentro do coração Não esquece Jamais Ouça o apito Do trem Na saudade Que vem Vem das Minas Gerais Ouça o apito Do trem Na saudade Que vem Vem das Minas Gerais Ouça o apito Do trem Na saudade Que vem Vem das Minas Gerais Oh Minas Gerais César Lima César Lima A nossa festa Continua A nossa homenagem Agora Ao Mário Zan Né César Mário Zan Ele Nasceu na Itália Veio para o Brasil Aos quatro anos Viveu sempre em São Paulo O nome dele era Mário João Zandomenig É isso César Diz aí Zandomenig É isso